Fala pessoal, eu sou o Rafael Forest aqui da Brasil Pieces e se você quer saber um pouquinho mais sobre testes não destrutivos em geomembranas que é fazer testes sem destruir ela para saber se a solda do seu tanque é de qualidade se o pessoal que foi aí fazer o serviço está fazendo tudo direitinho fica aí que a gente vai explicar um pouquinho sobre teste não destrutivo com agulhas de ar na solda para vocês saberem como funciona esse equipamentinho e saber se realmente você está comprando algo de qualidade então fica aí que a gente já vai explicar como funciona Então pessoal, eu sou o Rafael Forest, como eu estava explicando para vocês sou um dos sócios diretores aqui da Brasil Pieces sou zootecnista e especialista em gestão empresarial e importação e hoje nós vamos apresentar para vocês a agulha de ar para fazer testes não destrutivos em geomembrana então essa aqui é a agulha de pressão para fazer testes na solda para que esse aparelhinho serve galera? uma empresa de qualidade com padrão internacional de qualidade de geomembranas todas elas fazem esse teste essa aqui é um aparelhinho que tem um furinho bem aqui acho que vocês conseguem enxergar nesse furinho a gente sai e injeta o ar então assim, vamos supor imagina você em uma mineradora como nós que prestamos serviços para várias mineradoras do Brasil inclusive as maiores do mundo como que a gente testa se a nossa solda está de qualidade se ela vai arrebentar ou não sem destruir a geomembrana simples, você pega esse aparelhinho aqui certo? você que é soldador, você precisa ter um desse então ele é composto por uma bombinha pela agulha de pressão o cabo para segurar o manômetro que vai medir a pressão e aqui a mangueira condutora então uma empresa de qualidade de padrão internacional que vai testar o material para você vai te mandar o material testado de fábrica como nós fazemos ou lá na sua obra vai testar essa solda para te dar a garantia que o material está bem soldado e está ok o que ela vai fazer? vai pegar esse aparelhinho aqui vocês veem que nós passamos o carrinho de solda ele tem duas rodinhas então aqui nós temos uma solda dupla certo? a Brasil Pissos faz a solda tripla então além dessas duas soldas aqui a nossa fábrica a gente faz mais uma aqui então nós temos três soldas primeiro de tudo após passar o carrinho você vai vir e vai fazer uma solda no vinco aqui é onde o carrinho sai por exemplo vou te mostrar por exemplo aqui está vendo aqui onde o carrinho saiu vou arrebentar essa solda está vendo que fica um vão um vãozinho bem aqui tem um vãozinho livre está vendo que a agulha está entrando você precisa obstruir esse vão a gente obstruiu esse vão aqui com uma outra solda então o nosso material está soldado tanto no vão de entrada quanto no vão de saída então a gente solda as duas pontinhas para quê? para criar um canal canal de ar tem um canal aqui dentro você vai vir aqui com a sua agulhinha e vai ó vai inserir ela é que o nosso material ele é muito resistente gente esse é o complicado você vai inserir ela até entrar a agulha todinha nesse canal de ar aí você vem Taqueu você pisa aqui para mim ó está vendo aqui só um segundinho Taque ó aqui no manômetro para fazer o teste nessa geomembrana que é uma geomembrana de PVC trançada reforçada tóxica térmica e anti-chamas a gente tem que injetar 20 PSI que é nessa segunda marquinha aqui ó quando a gente injetar 20 PSI e ela fica por alguns minutinhos sem vazar a gente sabe que não tem nenhum vazamento na solda então o que que acontece se ficar com 20 PSI e não vazar não perder pressão a gente já sabe que a solda está com qualidade e não tem nenhum furinho na solda não tem nenhuma interferência ó o Taque ele está pressionando ó como que fica o veio ó filma para eles verem que bacana ó o veio sobe inteirinho tá vendo então deixa eu enfiar um pouquinho mais aqui vai lá Taca calma que ele está vazando por aqui ó por exemplo a gente isso não pode acontecer o que que está acontecendo aqui ó pode apertar ó ele está perdendo pressão então ó pode ser que esteja saindo ar por aqui então o que que a gente vai fazer deixa eu tirar aqui de novo deixa eu injetar um pouquinho mais pra frente e o certo seria a gente colocar um reparo entendeu deixa eu injetar um pouquinho mais pra frente agora foi vai lá só ó ó ele ainda está perdendo pressão Taquinha o que que acontece ó se ela está perdendo pressão gente quer dizer que está com algum vazamento ó deixa eu tirar o meu dedo aqui ó ó tá vendo só que o vazamento pode estar aqui pode estar em algum vazamento na solda ou o que pode ter acontecido é não ter feito a a obstrução correta do veinho aqui atrás tá então o que que a gente vai fazer a gente vai dar uma revisada vamos cortar o material aqui vamos soldar de novo na verdade eu vou cortar aqui ó porque aqui onde eu fiz o furinho aí fica mais fácil a gente fechar o veio de novo antes do furinho e a gente vai mostrar pra vocês o bacana de ter feito isso é o seguinte vocês já viram como você acha se o material está com alguma imperfeição então por exemplo na solda com certeza não é tá por quê? porque quando é na solda a gente consegue identificar fácil ou por exemplo dá pra você vir aqui colocar igual a gente faz o teste em vazamento de gás na cozinha você pode colocar um pouquinho de água com sabão e ver se sai bolinhas de ar que aí você já acha onde está a imperfeição vamos supor eu tenho 40 metros de solda linear quero achar onde está o buraquinho você vem onde está o erro na solda ou a imperfeição você vem aplica a água com sabão e vai procurando achou a imperfeição faz um bolachão que é um reparo faz o teste de novo continua vazando o reparo ou tem outro furo ou o reparo ficou mal feito parou o vazamento não está perdendo pressão putz ok linha de solda conferida testada e toda pronta aí o que a gente vai fazer aqui a gente vai fazer o teste pra saber se foi um a gente não conseguiu é trabalhar a obstrução do canal do veio aqui de solda ou se está com algum probleminha na solda então a gente só vai fazer um corte fazer de novo e mostrar pra vocês o teste com o material funcionando o que ele vai fazer ele vai obstruir esse veio aqui que é o canal de ar então ele vai pegar com o nosso soprador e soldar aqui ele vai fazer a solda tripla antes que é a nossa última solda que basicamente só a nossa empresa faz e agora ele vai obstruir o o veio principalzinho aí qualquer coisa taquinha põe uma bolachinha ae olha ele vai colocar uma bolachão aí um bolachão pra ficar bem tampadinho pra quando você quando a gente está no campo galera como que a gente faz a gente pega um alicate de pressão e aperta com o alicate de pressão só que aqui como a gente está gravando por youtube é bacana fazer bem bonitinho assim pra vocês ó pessoal o seguinte o taquinha ele já fez o bolachão aqui pra gente fazer tampar o veio principal de ar certo e ele já fez o bolachão aqui ó tudo isso só na solda aqui ó eu já deixei o buraquinho pronto pra ficar mais fácil da gente fazer a introdução do manômetro ó vem aqui desse lado que aí aí ó pode apertar vai taquinha aí já deu já ó então o que que acontece ó aqui ele tem que ficar travado no 20 PSI tá ó travou no 20 PSI ele tem que manter então manter no 20 PSI não tá tendo vazamento aqui a gente tá tendo um pouquinho de vazamento no nosso no nosso no próprio orifício tá então vamos colocar de novo vai de novo tá aí pode manter tá vendo bem pouquinho de vazamento no próprio orifício então o que que a gente vai fazer agora a gente vai colocar água e sabão em tudo pra ver se realmente o vazamento é aqui do ladinho vamos pegar um pouquinho de água olha tá vendo ó aqui tá vazando bem bem nele bem pouquinho por isso que a gente tá tendo um pouquinho de pressão de perda de pressão ó lá deu mais um pouquinho aí ó aí ó pessoal tá vendo travou em 20 PSI ó taquinha põe a água aqui pra ver ó bem no buraquinho isso ó tá vazando bem pouquinho aqui no buraquinho tá vendo gente só que passou no teste já tá no 20 PSI há um tempão então o que que acontece esse nosso material ele é um pouquinho ruim de fazer esse teste que ele é muito forte ó pra você furar ó você tem que fazer muita força de verdade então tem que fazer muita força e ele acaba você acaba esgarçando um pouquinho o buraco então é esse aqui é a ferramenta esse teste ele é muito importante que o que acontece vamos pegar um exemplo aqui ó esse material aqui ó por exemplo vamos fazer um testezinho nele a gente fez uma solda um pouquinho mais fraca pra mostrar pra vocês ó vamos pisar aqui ó vou colocar aqui ó aonde se o material ele tá se ele tá comprometido ó ele arrebenta a solda calma tá vendo ó ele vai inflar ó e ele acaba arrebentando ó tá vendo aqui ó já arrebentou a solda aí você consegue enxergar bem aonde a solda não pegou ó o carrinho veio até aqui e estourou a solda aqui então fica fácil de você identificar aonde tá ó ó eu vou colocar o dedo aqui ó pra gente tentar estourar a solda de novo ó então ela acaba estourando a solda aonde o material não pega então isso é o bacana e aí ele foi reprovado no teste então você que tá procurando uma ferramenta pro seu material pra sua solda é padrão mineração padrão obras que não podem vazar você precisa de uma ferramenta dessa né e é legal pra vocês conhecerem o que empresas padrão internacional como a Brasil Pieces faz o teste aí no material antes de mandar ele pra vocês esse aqui é um teste não destrutivo tá bom gente então fica ligado trabalhe com os melhores trabalhe com a Brasil Pieces e lembre a gente atende o mundo inteiro e manda pro todo o Brasil máquinas de solda ferramentas pra testes geomembranas e compressores radiais e por aí vai mais de 980 produtos pra sua indústria pro seu agronegócio e pra sua construção civil e por aí vai e e e e e e e